inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Após trocas de carinho com direito a gemidos embaixo do edredom, Kaysar e Jéssica continuaram abraçadinhos e fazendo diversas brincadeiras, na noite desta sexta-feira, 06. Após uma investida do sírio, a sister voltou a dizer que não pode acontecer nada entre eles. Eu não tenho vergonha de nada, não tenho nada a esconder. A partir de hoje, esse programa tem que ser só de solteiros. Não dá, é complicado, alegou o garçom. Quer que eu saia, indagou a personal trainer. O brother apenas pediu para que eles voltassem a jogar o jogo de palavras. Não é, porque, tipo assim, essas coisas têm que ser num momento, não é assim do nada. Não pode acontecer, entendeu? Explicou Jéssica. Kaysar então começa a cantar a música Deixa Acontecer, do grupo Revelação.